Acho que nunca vi um projeto tão concreto, em termos de possibilidade de você realmente resolver, não é nem amenizar, é você resolver o problema da fome no Brasil e criar o sentimento de cidadão no pequeno produtor, que foi sempre o excluído. Você realmente, apesar da sua agenda lotada como ator, você realmente é engajado nesse projeto. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu faço, entendeu? É o mínimo da minha possibilidade de contribuição para que a gente tenha algum futuro mais promissor. Porque está muito difícil, né? Hoje, quando você vê, essa é a TV da Assembleia, né, aqui, mas, infelizmente, a gente está tendo a ver o que está acontecendo no Senado brasileiro, é muito triste, assim, é muito desalentador. A política brasileira está muito confusa. Então, se cada um de nós puder fazer no seu nicho de mercado, no seu, né, então, esse projeto, eu acredito que é a coisa que eu mais, que mais possa ter um resultado realmente de transformação. Então, eu poderia hoje estar com a minha família, estar lá com a minha filha, né, estar com a minha mulher, e, realmente, estou aqui porque é uma coisa que me dá prazer e me estimula muito, né, a minha família entende isso, não é... Então, transcende qualquer coisa além, quer dizer, do mesmo jeito que eu me esforço para fazer uma peça, para fazer um filme e tal, esse projeto de agricultura orgânica também me exige um trabalho grande, mas que me dá muito prazer por conta do resultado que a gente tem, que é muito grande. Bom, quando você era adolescente, você teve uma experiência numa aldeia chavante, e esse projeto te levou de volta à aldeia... Na verdade, eu tive uma experiência na aldeia chavante, depois trabalhei no Museu do Índio do Rio, tive uma experiência numa aldeia dos índios Arara, também no Pará, que foi, talvez, uma das experiências mais interessantes, que eram índios que tinham acabado de ser descobertos. O sertanista da época era o Sidney Pozzuello, era o cara que estava na frente de atração Arara, que foi a experiência mais marcante da minha vida, realmente foi essa de ficar 30 dias no meio de índios, que não tinham contato quase nenhum com o branco. E a possibilidade, através da agricultura orgânica, eu tive um retorno aos índios, porque os chavantes foram me procurar para querer desenvolver na aldeia também a agricultura orgânica. Há de 25 anos, 20 anos depois... 25 anos, foi em 89, 90, 89, mais ou menos... Não, 79, foi em 79, quando eles me viram com o trabalho que eu faço de agricultura lá na Vale das Palmeiras, na fazenda Vale das Palmeiras, eles vieram me procurar, a gente não pode produzir isso também na aldeia, a gente tem que buscar formas de sobrevivência, né? Porque os índios eram nômades e hoje eles são obrigados a viver numa terra restrita, apertada, uma terra que não era deles, que não tem a fertilidade que já teve, uma terra que já foi fazenda, então muito degradada, então eles são obrigados hoje a tentar produzir ali de alguma forma e a agricultura é uma solução. E a gente está implementando na aldeia São Pedro e Onça Preta, lá na região de Parabubu, ali no Mato Grosso, perto de Campinapos, a gente está com o projeto PAES também instalado lá. Estamos num processo de desenvolvimento, é mais complexo, os índios chavantes são índios complexos, por uma questão cultural mesmo, a linguagia, né? São índios que têm divisões, são clãs, então conseguir a união desses índios é uma coisa mais complexa, mas também é muito prazeroso poder ver a vontade que eles têm de superar, de transcender isso e o resultado de você chegar na aldeia e ver um índio carregando cenoura, beterraba, alface, rúcula, tomate, cebola, fazendo uma cestinha básica produzida ali a 200 metros da casa dele, uma coisa que ele nunca pensou, ele descobriu que existe semente pra tudo. Você percebeu a emoção da parte deles quando... Muito, muito, o tempo inteiro, até hoje. Eles se emocionam, eles são muito ligados com o que eles estão acontecendo. O índio é capaz de admirar um pôr do sol, de admirar uma lua cheia, como se nunca tivesse visto isso. A gente é que perdeu esse prazer, você passa e fala, olha lá, uma lua legal, olha pôr do sol, pôr lindo esse pôr do sol. A gente quase não contempla mais, a gente não tem mais tempo de contemplação, o celular te exige, não tem que... Não, pera aí, eu tenho que resolver um negócio. Então a gente tem uma urgência na vida que na aldeia você pode entrar um pouco em contato com esse tempo da existência. Isso é muito bacana. E aí rolou um documentário. Aí a ideia foi essa. Aí o que eu fiz? Antes de montar o Paz, eu montei uma expedição pra ir na aldeia e fazer um levantamento das necessidades. O Paz foi um fruto dessa ida lá. Depois é que a gente viu a necessidade de fazer um levantamento de todas as condições da aldeia, em termos de lixo, em termos de saúde, em termos de alimentação, em termos de educação, tudo. E aí desse levantamento surgiu. Falei, então vamos começar pelo alimento. Acho que a coisa mais importante nesse momento, os índios quase não comem proteína, não tem mais caça, a caça está acabando, eles não plantam, eles plantam mais o grosso ali, que é a mandioca, o cará, a abóbora, então falta proteína, o índice de mortalidade infantil enorme, você não tem ajuda. Aí entram questões políticas também, a FUNASA, no fundo todo mundo fica sempre querendo se dar bem com alguma coisa. Ninguém realmente está focado em fazer aquilo pra que ele foi direcionado. Então você chega, o posto de saúde de Campinápolis é uma vergonha. Você chega lá e parece que você está num campo de concentração. todos os índios doentes, dentro do mesmo lugar. É um mínimo que poderia se fazer. É um mínimo que pode se fazer, que dá pra se fazer. Dá pra se fazer, entendeu? A cidade, 80% da cidade de Campinápolis são de índios, então os índios são os donos da cidade. Eles tinham que ter uma moral ali, eles tinham que ter, os vereadores, eles tinham que ter o prefeito, eles tinham que ter todos. Mas é difícil. Aí são outros lados, são muitos anos, são 500 anos de colonização, eles foram sempre explorados, eles sempre foram, os chavantes principalmente, foram os índios que foram muito acostumados a dar todo mundo a falar, sempre deu muito. Então eles pedem, as coisas não acostumam, eles a fazer um trabalho diferentemente de outras aldeias. É bom que fique bem claro, quer dizer, cada aldeia tem uma peculiaridade, tem uma cultura diferente, tem uma necessidade diferente. Os chavantes tem essa, agora é um povo maravilhoso, eu fui meio, me sinto uma cria deles, participei da festa lá, participei de todos os rituais, estou apresentando um programa na TV Cultura aos domingos, chamado Awe, todo domingo às 6 da tarde, reprisa quarta-feira às 8 da noite, na TV Cultura, que é uma janela aberta para tudo o que se faz, tudo o que se faz no meio de, tudo o que se faz de índio, todo o tipo de documentário que tem sobre índio, a gente vai e mostra no programa, o programa que eu apresento, eu tenho muito orgulho de estar fazendo esse programa. Então, a minha ligação com índio tem a ver com essa coisa da agricultura orgânica, tem a ver com essa coisa do mato, da subsistência, da sustentabilidade, que eu acho que a palavra hoje na vida é sustentabilidade. O que é sustentável? É uma ação sua que você possa fazer hoje, é uma ação que você faça hoje voltada para alguma coisa e que essa ação tenha algum tipo, que ela se perpetue diante daquilo, que eu não dependa, que é o oposto do veneno, do agrotóxico. Eu não posso encerrar essa entrevista sem falar um pouquinho da sua carreira. Outro dia mesmo eu estava assistindo O Homem que Desafiou o Diabo, que passa infinitas vezes no canal fechado, no canal Brasil. E agora eu me apaixonei pelo Mandrake. Como é que foi fazer o Mandrake? O Mandrake foi muito bom, uma produção, uma série da HBO. A gente vai voltar, vamos fazer mais três episódios no final do ano. O Mandrake vai voltar no ar. Foi uma experiência muito interessante. O programa ficou entre os seis mais vistos nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um programa latino entrou na grade de programação nesse nível, competindo com as séries estrangeiras. Eu estou lançando essa semana que entra agora um filme também chamado Bela Noite para Voar, que é dirigido pelo Zé Litoviano, onde eu faço o Carlos Lacerda, que foi um político muito polêmico no Rio de Janeiro, foi prefeito do Rio e tal. É um dia na vida do Juscelino Kubitschek. Estou com esse programa dos índios, estou com outro programa que deve entrar aí também, falando de clima, de sustentabilidade. Estou com bastante, estou com esse projeto da Fazenda, estou com a festa de teatro. Eu posso pegar aqui, porque é assim, a agenda dessa forma realmente... Não, foi. E eu estou com a festa. Eu queria muito ver a Terezinha aqui, ver o Piauí, para poder apresentar o espetáculo, que são os últimos momentos de Lampião e Maria Bonita. Isso eu e a Adriana Esteves. A gente rodou, fizemos algumas cidades do Nordeste, mas não fizemos o Nordeste inteiro, não fizemos a grande turnê pelo Brasil. Então, talvez nessa grande turnê a gente passe por Terezinha, que vai ser um prazer. Acho que vocês vão sugerir. Você é carioca, né? Mas sua família é raiz do Nordeste? Eu tenho um avô. Meu avô é do Maranhão, minha avó é do Ceará, meu pai é do Ceará, meu avô, outro avô é pai de mãe, é Sergipe, minha avó, pai de mãe, é Baiana. É uma mistura danada. É um fundo de ouro, bicho. Então, Marcos, obrigada por estar conosco aqui no Ceno Aberta e eu espero de coração que você realmente venha a Terezinha com a peça. Vai ser um prazer. Obrigada. Mais um pouquinho e também mostrar um pouco da história do Nordeste, né? Porque Lampião e Maria Bonita, realmente... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E o Homem que Desafia o Diabo, é engraçado que é um filme que as pessoas falam... A minha sensação é que dos filmes que eu fiz, eu fiz mais sucesso, o personagem mais popular que eu já fiz. Ali, o Ojoar é muito bom. Não grude, não. Obrigada mesmo. Espero que volte mais vezes. Valeu. Essa edição do Ceno Aberta...